E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Alan Moore e sua empreitada no cinema como roteirista Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos Acho que quase todo mundo que é fã de quadrinhos sabe que o Alan Moore não é muito fã de adaptações não ele prefere as obras em suas mídias originais Muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema como O Vê de Vingança, O Atma, Do Inferno, Liga Extraordinária ele sempre pediu para não ser acreditado nessas obras e por causa disso é bem comum ver o nome do Alan Moore sendo acreditado em um filme e faz isso não apenas pelo fato de não gostar que suas obras sejam adaptadas para o cinema mas é porque ele tem uma treta bem grande, tanto com a DC quanto com a Marvel ele tretou com essas duas editoras mas eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo aqui não se vocês quiserem eu faço um vídeo falando dessas tretas, beleza? Eu estou falando isso porque é interessante que agora vamos ver o nome do Alan Moore sendo acreditado em um filme bom, então vamos falar sobre as novas aventuras de Alan Moore no audiovisual entre novembro de 2011 e janeiro de 2014 Alan Moore escreveu 5 curtas-metragens em parceria com um famoso fotógrafo inglês chamado Mitch Jenks ele também queria se aventurar no mundo dos cinemas então Alan Moore propôs para ele escrever um roteiro escreveu o roteiro em um dia de um desses curtas e enviou para ele e assim eles começaram a produção desses 5 filmes esses 5 filmes foram lançados também num box todo bonitão uma coisa legal é que esse box foi financiado por fãs através do Kickstarter que contém além dos 5 curtas, a trilha sonora que foi escrita pelo Alan Moore alguns storybirds que inclusive são tão bem feitos que poderiam ser histórias em quadrinhos infelizmente o box não foi lançado oficialmente aqui no Brasil então se você quiser comprar é apenas importando se você ficou curioso para saber como é esse box eu vou deixar um link na descrição de um canal chamado Chalé Cultural a dona do canal fez uma resenha bem legal sobre esse box eu gostei bastante principalmente do visual dos filmes ele tem uma pegada meio misteriosa meio sombria com um clima bem no ar os curtas no geral tem uma ligação entre si, são histórias que acabam se complementando é quase uma minissérie por exemplo tem um curta que conhecemos um personagem chamado James esse personagem vai ser muito importante para o filme do Alan Moore, o The Show está chovendo muito, James está perdido, então ele entra num bar para pedir informações porém esse bar ele é todo estranho, tem um clima todo misterioso e para complicar ainda mais as coisas parecem que todas as pessoas daquele bar estavam esperando por ele e ficam falando de um show que irá acontecer em algum momento do qual ele será o protagonista esse foi um dos que eu mais gostei, inclusive o Alan Moore participa do filme é engraçado, a gente tem um certo estranhamento vê ele ali todo pintado de dourado com a barba branca na verdade todos os curtas são bem estranhos enquanto você assiste você fica se perguntando mas o que está acontecendo aqui? o que é isso que eu estou vendo? é um sentimento bem parecido de quando você assiste a série Twin Peaks do David Lynch alguns curtas fazem referências a algumas crenças antigas egípcias sobre a vida e a morte que é bem interessante você fica bem tenso a assistir e fica se perguntando o que vai acontecer a seguir e é legal porque essas crenças foram modernizadas então você consegue reconhecer os elementos mas sem estar necessariamente num ambiente egípcio e todas as histórias se passam na cidade inglesa de Northampton que é a cidade natal de Alan Moore Show Pieces está disponível na Prime Video americana se você tiver acesso a ela você consegue assistir esses filmes aqui no Brasil só tem um meio de você assistir se você estiver gostando do vídeo até aqui se inscreva no canal e também ative as notificações, beleza? o Alan Moore se empolgou bastante na produção desses filmes e ficou bem animado tanto que durante a produção dos curtas ele escreveu um roteiro de um longa-metragem chamado The Show que foi concluído em julho de 2014 e no ano seguinte em 2015 foi anunciado que o filme seria produzido e também teria o Mitch Jenkins na direção depois disso quatro anos se passaram e não tínhamos quase notícia nenhuma sobre o filme até que em 2019 foi divulgada essa imagem e foi anunciado que o filme estrearia entre outubro e dezembro daquele ano o que a gente sabe que não aconteceu mas em outubro de 2020 no dia 8 para ser mais exato o trailer oficial finalmente foi lançado se for para a gente se basear pelos trailers e também pelos curtas anteriores eu posso dizer que esse filme será bem poético, onírico e talvez terá até um pouco das viagens experimentais do Charles Kaufman Charles Kaufman é um roteirista norte-americano que teve um filme recentemente lançado na Netflix chamado Estou Pensando Vai Acabar Com Tudo já falei dele aqui no canal vou deixar o card linkado aqui em cima se você quiser clica lá e assiste, beleza? a história se passa no mesmo universo dos curtas anteriores em uma versão bem sobrinha e noturna de North Hampton chamada Night Hampton o filme conta a história de um detetive que acaba de chegar à cidade e está investigando a morte misteriosa de um cara chamado James esse personagem aparece nos curtas anteriores e será bem importante para a história mas ao chegar na cidade o detetive começa a ficar completamente confuso primeiro ele diz que James é o seu irmão depois diz que James é seu amigo e depois ele diz que não é amigo e nem irmão e que na verdade está atrás do James porque ele está em posse de um valioso artefato que ele foi contratado para recuperar mas as coisas ficam mais interessantes quando perguntaram para o Alan Moore sobre o que é o filme e ele respondeu desta maneira um homem assustadoramente focado com muitos talentos chega ao coração partido da Inglaterra em uma cidade mal assombrada do interior que desabou em um buraco negro de sonhos apenas para descobrir que este novo território é tão estranho e perigoso quanto ele próprio tentando localizar uma certa pessoa e um certo artefato ele se encontra afundado em um mundo crepuscular e isso é North Hampton quando a cidade está acordada assim que a cidade fecha os olhos há um delírio brilhante e sinistro bem-vindo ao Pesadelo Britânico eu achei essa descrição do filme bem poética ela não entrega muita coisa mas também promete muita coisa pois conforme a gente lê essa sinopse a gente imagina muita coisa então fica com as expectativas altíssimas e isso me fez questionar será que essa história de Alan Moore fará jus aos seus outros grandes roteiros em quadrinhos? além do filme Alan Moore está planejando uma série entre 4 e 5 temporadas ele disse nessa mesma entrevista para Deadline que o filme será como um piloto super elaborado para os planos que ele tem para o futuro ele disse que muita coisa tem para ser contada desse universo eu espero que role pois eu gostei dos curtas e gostei do trailer estou bem animado para esse filme outro objetivo de Alan Moore com esse filme além de conseguir ter controle total sobre sua obra é tirar a sua cidade North Hampton do anonimato sobre isso ele disse a seguinte coisa eu vou colar aqui tem a sensação de que North Hampton é de certa forma uma capital mundial paralela foi aqui que duas guerras internas foram resolvidas e onde dois reis foram capturados há uma sensação de que North Hampton foi punida por isso durante séculos trata-se então de colocar North Hampton de volta a algum tipo de mapa depois disso ele comenta que tirou essa ideia porque algumas obras audiovisuais acabaram trazendo fama para a cidade onde elas foram filmadas ele fala por exemplo de Twin Peaks que foi filmada em Washington e isso trouxe os olhares para a cidade na época e mais recentemente ele cita Game of Thrones e os olhares foram voltados para algumas cidades da Irlanda as pessoas foram lá para conhecer ele acredita que isso pode acontecer com North Hampton também se você ver algumas fotos da cidade elas são bem interessantes e realmente dá vontade de ir lá conhecer espero que o filme faça sucesso pelo menos para que vire realmente a série que o Alamori esteja planejando ainda não se tem uma data exata de quando o filme The Show será lançado mas o filme já está pronto e foi exibido no festival de cinema da Espanha chamado Stick no primeiro comentário fixado eu vou deixar todos os links que eu utilizei como base para fazer esse vídeo, beleza? deixe aqui nos comentários se você está ansioso ou ansiosa pelo filme, beleza? e esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado se você gostou, se inscreva no canal, ative também as notificações para não perder os próximos vídeos estamos chegando a quase 2 mil inscritos esse é um número bem legal de um canal que está começando falta menos de 300 pessoas então dê essa força, se inscreva aí, beleza? e deixe aqui like bacana também, comente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais que isso ajuda bastante o canal e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima!